Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Celão. E é o seguinte galera, eu vou trazer pra vocês aqui como conseguir a Tundra Gun totalmente de graça aqui no mapa Tegder Totten do Black Eps 4. A Tundra Gun é um upgrade de gelo da Tundra Gun. Ela não é muito boa que nem a Tundra Gun é, mas já dá uma ajuda. Então, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um curtir pra ajudar no conteúdo do vídeo e bora começar. Então galera, aqui vocês vão ter que saber fazer a tirolesa e fazer o lançador lá no navio, certinho? Eu vou deixar o link na descrição e caso vocês não saibam fazer. A próxima coisa é comprar o Vigorol galera, pra vocês correrem bem mais rápido. Porque pra fazer a Tundra Gun, vocês tem que acertar uns alvos e tem um tempo certinho pra vocês fazerem isso, entendeu? Então, depois que vocês compraram o Vigorol, dá pra fazer sem também, mas é melhor comprar o Vigorol. Depois que vocês compraram, vocês sobem lá na plataforma de carregamento, pega aí uma bolinha de neve e vai ter um alvo bem ali em cima da porta. Vocês acertam e vocês vão fazer no caminho que eu tô fazendo aí. Vocês já descem correndo aqui, tem que ser bem rápido. Já descem a tirolesa aqui. Daí agora vocês vão correr lá pra lagoa galera. Corre pra lá. Sai das locas aqui. Passa por aqui. Chegou na lagoa aqui ó, fica bem no túnel ali ó. Esse alvo aí, acertou. Vocês já saem correndo e vocês vão passar por dentro do barco ali galera. Tem que ser nessa ordem, não pode acertar em outra ordem os alvos viu. Se acertar em outra ordem dá errado. Vocês vêm por aqui. Agora vocês vão ter que subir lá no solário. Galera, se vocês acertarem a bola de neve aí e ver que não fez o barulhinho do alvo, é porque deu alguma coisa errada aí. Não tem problema, é só vocês voltarem lá em cima e começarem tudo de novo, certinho? Sobe a escada. Depois que vocês subirem aqui ó, logo atrás da escada vai ter o outro alvo. Vocês acertam ele também com a bola de neve. Agora vocês vão ali no lançador que eu falei pra vocês, depois de ter feito ele. Fica parado aí, ele vai te lançar lá no farol. Daí vocês sobem as escadas ali, vai no terceiro andar. Vai tá bem no miolo da escada aí, bem no meio. Acertou. Vocês já sobem pro quarto andar lá. E pegam a tirolesa pra voltar pro navio. É, pegou essa tirolesa. Daí vocês vão cair lá no depósito galera. Assim que vocês caírem no depósito, vocês já jogam no próximo alvo aí ó. Jogou? Já era. Abriu a caixa e sai a tundra ganha. Certinho? É isso que eu queria trazer pra vocês galera. Espero ter ajudado vocês. Falou, valeu e até o mais. Se inscreve. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL